Opa, fala pessoal, aqui quem fala o KSZin e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits Hoje eu tô aqui galera com mais um novo script atualizado, anti-reset, muito bom aqui pra vocês Juntamente com os executores atualizados também Eu tô usando o Delta no momento, mas o Flux vai tá embaixo atualizado juntamente com o Indrogin Caso vocês queiram também rapaziada, e o script realmente tá muito bravo Dentro dele você consegue tá pegando sua CDK, Triple Katana, capa do Barba Negra Consegue pegar a Ilha da Mirage, então realmente tá muito bom Mas fica até o final do vídeo porque eu vou tá te passando tudo, mano De como você tá evitando tomar aquele famoso na sua conta E de como você tá utilizando tudo certinho nos executores Então já aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal aí que vai tá ajudando demais E pra você que tem um celular que trava muito, a internet muito ruim e não consegue tá utilizando script Se liga aí Cara, geralmente eu vejo muita gente comentando o quão difícil é usar script no celular Pelo fato dos travamentos Mas hoje eu apresento um aplicativo muito bom Onde vai te ajudar a remover todo o lag do seu aparelho e da sua internet Então assim como me ajudou, eu tenho certeza que também vai te ajudar muito E vai te ajudar até rodar no terceiro Cyan lisinho E é só você aí nos comentários fixado E por falar em PVP rapaziada, recentemente muita gente tem me pedido aí nos comentários Perguntando se eu podia tá ajudando a pegar CDK, Triple Katana, capa do Barba Negra E rapaziada é o seguinte, se você quiser ajuda pra pegar todos esses itens, raça V4, procurar Mirage É só entrar lá no meu servidor do Discord, beleza? Tanto eu como meus inscritos com certeza vai tá te ajudando a pegar esses itens E caso você queira os executores atualizados também, quando eles atualizarem vai tá tudo por lá ou aqui no meu canal Então já aproveita, deixa o like e entra lá, vai tá aí embaixo nos comentários fixado também E antes de mostrar o script pra vocês, eu gostaria de deixar duas dicas muito importantes pra vocês estarem evitando reset na conta de vocês Bom, a primeira coisa que faz você tomar reset é você tá usando o script pra caçar balte Rapaziada, eu não recomendo de jeito nenhum, porque isso faz com que muita gente te denuncie em massa e você acaba perdendo sua conta E a outra coisa não menos importante é que você utilize seu programinha em um servidor privado Caso vocês não tenham um servidor privado, lá no meu Discord eu disponibilizo um pra vocês Mas tirando isso rapaziada, eu recomendo você tá utilizando uma opção no próprio script chamada de save hop Aonde vai tá te levando pra um servidor onde só tem a gente usando script Então isso com certeza vai facilitar muito a sua vida e você com certeza não vai tá tendo nada na sua conta Então você pode tá despreocupado usando esses métodos que eu passei agora pra vocês Então segue isso tudo certinho que com certeza você vai tá se livrando de tá tomando essas coisas aí na sua conta Lembrando que qualquer dúvida vocês podem tá comentando aqui embaixo E agora bora pro script E bem galera, o executor que eu tô usando é o delta, como vocês podem ver Ele é 100k, beleza? Então recomendo muito você tá utilizando ele Como vocês podem ver, eu já fiz a execução aqui do programinha e agora eu vou mostrar as opções muito top que tem pra vocês Lembrando que o link de tudo tá aí embaixo nos comentários fixado Como vocês podem ver, temos aqui a opção de auto farm level que você pode tá farmando a sua fruta Pode tá farmando o seu estilo de luto, até mesmo a sua espada Só basta você selecionar aqui que você vai tá farmando automaticamente Aí temos aqui a auto afk que eu recomendo você deixar ativo pra você não tá tomando aquele famoso na conta também Aí tem a opção aqui pra você tá eliminando os npc em específico, beleza? Caso você só queira eliminar de uma ilha só, você pode tá selecionando o level dele aqui Aí se você quiser tá farmando sua fruta, você seleciona aqui a ela e começa a farmar umas maestrias dela Aí tem aqui o que a galera me cobra muito que é auto mirage, beleza? Pra você tá procurando a ilha da miragem pra tá pegando a raça v4 Aí temos também a auto farm shirt, auto farm bone que é uma opção muito boa pra você tá conseguindo muito dinheiro muito facilmente, rapaziada Eu que eu recomendo muito você tá utilizando também Aí tem a opção de auto farm observação, caso você ainda não tenha v2 que é necessário 5 mil esquiva aqui Raça v4, fake, mas vai tá te dando umas habilidades aí da mink, como vocês podem ver E rolando um pouco aqui pra baixo, vocês conseguem ver que temos esp devil fruit Que no caso vai tá identificando uma fruta que tiver spawnada no mapa Como se fosse realmente um notificador de fruta Tem a opção de auto elite hunter pra você tá spawnando o keki prince, que no caso é o katakuri v2 Caso você queira eliminar é só você tá selecionando a opção ali Temos auto sogita, auto yama, auto cavander pra você pegar várias espadas Se você já tiver farmado 5 mil esquiva, você consegue tá comprando o seu haki de observação v2 também Aí aqui tem como você tá fazendo sua trial automaticamente E quem tiver com você e quiser te matar, você consegue tá pegando ele Tem a opção aqui de kill aura, que no caso vai tá eliminando todos os npc, beleza? Da sua raid E você pode tá selecionando qualquer raid aqui que você quiser Tem raid flame, tem raid icing, tem raid quake, tem raid dog Então realmente é muito legal rapaziada Então é isso rapaziada, eu espero de verdade que vocês gostem O link de tudo vai tá embaixo nos comentários fixado Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, tamo junto E bom galera, pra você tá fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like Você vai tá vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai tá assistindo Clica aqui, tanto em script usado, como fluxo em drogion delta Tá? Aqui vai tá tudo atualizado pra vocês Aí quando você clica no link, vai tá abrindo o site automaticamente Aí você desce um pouquinho, aí vai tá aparecendo isso aqui Bloqueado, clique abaixo para liberar Aí você clica no anúncio, volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download Aí vai tá aparecendo isso aqui, você desce novamente Aí vai tá aparecendo esses anúncios, quando você descer você clica no anúncio Dá um clique apenas e volta, tá? Aí clica aqui em fechar e clique aqui para fazer o download Aí vai tá descendo novamente Clique aqui para fazer o download Clica novamente em algum anúncio, tanto em cima quanto embaixo Aí vai tá aparecendo aqui Volta, clica em fechar e clique aqui Aí quando aparecer esse aqui de novo, você desce Aí vai tá aparecendo esse anúncio novamente Você clica em qualquer um dos dois Aí você dá um clique Aí vai tá esperando uns minutinhos, uns segundos Clique em fechar Aí você desce novamente Aí vai tá aparecendo aqui esse anúncio Aí é bem simples galera Você clica no anúncio e volta Dá um clique, espera Não vai tá abrindo vírus nem nada Volta, clica em fechar e clica aqui para fazer o download Aí aqui é uma das últimas etapas Você clica aqui Identifica que você não é um robô Clique em wear e volta Aí vai tá fazendo download Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100% Como vocês podem ver Tá em 70, 80, 90 É bem rápido, bem simples Clica em wear e volta Aí vai tá aparecendo esse aqui 4, 3, 2, 1 Aí você espera alguns segundos Aí quando estiver completo Você clica aqui em clique em wear and to Continue e volta E aí vai tá abrindo automaticamente Aí vai tá esperando essa barrinha aqui novamente Aí você espera Se por acaso abrir esse anúncio aqui Você vai clicar no X, tá? Você clica no X Se abrir isso aí você volta E aí vai tá aqui ainda Clique wear Aí vai tá abrindo essa pasta Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí Bem rapidinho Aí você clica e clica wear E volta, tá? Aí vai tá vindo aqui pro link Mediafire Pra vocês E se por acaso você não tiver o executor atualizado Você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox original, beleza? Pode ser na Play Store Pode ser por ali que você desinstalar Eu vou tá pesquisando aqui Roblox Aí vai tá vindo pra página dele E eu vou clicar ali em desinstalar, beleza? Quando você desinstalar o Roblox original Você vai tá precisando baixar e deixar aí nos comentários fixado Que é o Fluxo V11 Ou então o Hidrogin Que é o V9 mais atualizado Aí você vai lá nos seus arquivos E clica em instalar Aí quando baixar o executor Que no caso é um Roblox modificado Você vai logar sua conta Pode ficar tranquilo que não dá ban Aí você vai tá precisando pegar ali em JetK Aí você clica ali em JetK E vai tá copiando o link Depois de você pegar Key lá no Fluxo, beleza? Normalmente você vai lá no seu Google Abrir ele e vai colar o que você copiou de lá E quando você colar isso no Google Ele automaticamente vai te levar pra esse site do Fluxo, beleza? Aí você identifica que você é humano Vai colocar ali o que pedir No caso meu aqui é o girassó Aí você põe o girassó ou o que pedir E clica ali em verificar Que ele vai tá verificando que você realmente é humano Aí vai tá abrindo essa página Aí vai abrir a página Você vai descer um pouquinho Aí tá vendo aqui Free Access? Muita gente tava bugando isso aqui Não tava aparecendo Aí você clica em Free Access Se abrir essa pasta você espera uns 5 segundos Aí você espera um pouquinho Espera, espera Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui Aí você espera, desce um pouquinho E clica em Free Access Se no caso não aparecer Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui, ó Vou clicar em Free Access Ele vai me levar pra essa página de novo E espera uns 5 segundos Aí depois de você ter esperado os 5 segundos Ele automaticamente vai te levar pra outra página Aí você vai precisar descer Vai clicar em Free Access Aí vai dar aquele bug lá, galera Que a galera tá falando Aí você vai clicar aqui agora em Discover Articles Aí você clica Vai aparecer um anúncio Você espera uns 7 segundos Olha lá, 1 Aí você clica no X Agora você vai clicar ali em Continuo to Flux Android Aí você dá um clique E ele vai tá te levando automaticamente Pro código do seu fluxo Aí depois de você pegar aqui Você vai abrir o seu fluxo Ou em Drogin Você já vai ver Que você já pode executar o script E pra você tá pegando o script É muito fácil Depois de você fazer o processo E baixar o script Que eu vou tá deixando os comentários fixados Você vai lá na sua página de arquivo Aí você vai procurar seu arquivo Na pasta do load E vai clicar nele Aperta em Abrir Visualizar de alguma forma Aí quando ele abrir Ele vai te levar pra essa página aqui Você vai tá copiando tudo isso aí E executando lá No seu executor Que no caso é o fluxo em Drogin